Hoje vamos ver as estátuas mais incríveis de todas Então já se inscreva no canal se você acha que você vai rir É só achar que vai rir mesmo, se inscreva O que você acha disso? São hipopótamos Eu sei o que são Perguntando o que você achou São hipopótamos fantasmas Por que fantasmas? Ué, porque eles estão saindo de algo que não é água Não, mas eu achei muito criativo Tipo, eles saindo do chão, né? Tipo, eles ficam na água dessa maneira aqui, né? Mas aqui eles estão saindo do chão Como se o chão fosse água Se o chão fosse lava, não tem? Esse aqui é se o chão fosse água Sairiam hipopótamos Caramba Parece que está afundando, né? Sabe o que faltou aí? O que? Um pouquinho de lava em volta Que aí ia parecer que o chão é lava Imagina? Aí sim o chão seria lava Ah, tem uma cabeça comendo a perna da senhora Eu acho que essa cabeça parece muito a cabeça de ovo do Shrek É do gato de botas, né? Do gato de botas Internet hoje aqui em casa está difícil, hein? Meu Deus do céu Olha lá, igualzinha Ok, realmente Esses dias eu vi uma vizinha aqui Posso contar a história? Conte Já vemos que o Gabriel é um vizinho futriqueiro Vou contar as fofocas da vizinhança Eu estava andando assim no quarto A Manu estava olhando pelas janelas Quem que é o futriqueiro agora? A Manu estava olhando pela sacada Falou Meu amor Você não sabe o que eu estou vendo Aí eu falei O que você está vendo? É uma senhora massageando o pé de outra senhora E eu só comentei o que eu estava vendo Não o que eu estava futricando Eu devia parar de olhar os vizinhos Mas eu estava lá na minha sacada Apreciando a vista O que aconteceu aqui? Eu acho que o senhor Sirigueijo Se fundiu com o Mickey Que ainda deve ser um restaurante de lagosta De frutos do mar É Para que colocar um rato lá? Sei lá O restaurante Ratatouille era de quê? Ele não era Ratatouille Ele era do chefe lá Sim Linguine Isso aqui são estátuas? São estátuas São mesmo? São Eu pensei que era de verdade o bichão aqui Eu não gostaria de ter isso no meu jardim Você ia se assustar toda vez, né? Você está andando pelo jardim Um largato Uma vez O meu irmão arrancou o rabo do lagarto na mão E fez assim Ele tinha dois anos de idade E o lagarto saiu correndo E ele ficou com o rabo na mão Eu nunca te contei isso? O rabo ficou se mexendo? Ficou na mão dele assim, ó O que vocês fizeram com o rabo? Eu acho que ele soltou Mas tipo, ele não ficou traumatizado, sabe? Ele ficou rindo Olha só Ele pensou que era um brinquedo que desmontou, né? Eu não sei Sabe o que dá para montar de volta? É porque eu não sei se vocês sabem Mas o lagarto, ele solta o rabo dele Eu acho que quando é... Como que solta, né? Tipo, se eu soltasse o braço Não tem como soltar É porque você não é degenerativa Enfim, mas eu sei que o lagarto tem um negócio assim Que ele solta um pedaço dele Quando ele está em desespero Parece o rei lá do Shrek Que medonho Por que ele está comendo um bebê? Qual que é a explicação disso? Achei aterrorizante, não gostei Manoela revir Olha, ele estava tomando um solzinho Ou ele foi visitar as tartarugas ninjas Elas ficam no esgoto Comendo pizza Sabe outra coisa que tem no esgoto? O que? Lesma O que você riu? Me veio naquela cabeça o filme Por Água Baca Exatamente Aquelas lesminhas cantando Nossa Essa sim é bonita É tipo a cara que tem na nota do dinheiro Parece mesmo Não é que tem um cara assim Eu sei Isso aqui É o tubarão assassino Eu assisti Sharknado Que é aquele filme que tem um tornado de tubarões E está caindo tubarões para todo lado Caiu nessa casa Ou é um meteoro tubarão O que foi? Deixa eu Tem hora que a Manu não fala nada com nada Nada Com nada Nossa Parece que saiu de Stranger Things Não é aquele bichão lá de Stranger Things Pode fazer uma foto legal A gente ir aqui na frente Meio que correndo Sabe? Fugindo E o negócio aqui atrás da gente E a gente Eu não gostaria de ter isso na vida real Eu também não Darth Vader está meio diferente É aquelas estátuas da Grécia Isso Da Grécia Eu achei legal Diferenciado Que doideira Como é que emendaram isso aí? Talvez no emendário Começaram a construir daqui pra fora Eu não sei se eu acho legal Eu passaria e acharia Aleatório 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 é uma boa palavra Tá bom Carro com pernas Esse eu gostei Vindo direto de Flintstones Qual o sentido, né? Por quê? Por quê? Não, pera Vamos imaginar Um ser humano Estava lá Vivendo a vida dele Aí ele pensou Pô, seria legal fazer uma Uma estátua Lá no jardim, né? Aí ele queria algo diferenciado Que as pessoas não tivessem igual Eu não quero fazer um flamingo Nem nada assim Nem um humano, sabe? Nem um humano E se eu fizer um carro Que no lugar das rodas Eu coloco pernas? Aí saiu isso E a sua nota, por favor, nos comentários A minha nota é menos três Menos três? É É baixa É baixa Esse eu gostei Isso é uma mão É uma mão dando um radugue Ô, como chama lá? Kamekameha Estou abismado Eu não acredito que a Manu Conseguiu lembrar o nome E eu esqueci Foi muito rápido Isso foi de zero a zero Ah, coitado É tipo assim Ele saiu de casa correndo E aí tinha um lanche E ele esqueceu de buscar o lanche Pra levar no trabalho Aí ele lembrou no meio do caminho Aí lá ele falou Esqueci o lanche Aí acabou Não entendi foi nada Olha Caramba, o cara tá caindo aqui Eu sei o que ele estava fazendo Ele estava brincando sozinho Foi tipo assim Olha, e aí você vai ser bravinho Uau Sabe, tipo Não, peraí Deixa eu reparar Sabe quando você tá brincando Com bonequinhos assim Tá E aí você pega um bonequinho Outro bonequinho e fala Você é feio O Sense começa a brincar com bonequinhos E parece que ele tava brincando Com bonequinhos imaginários Meu paciente E me morreu É mais gente de Star Wars Misturada com as pessoas da Grécia Eu sei, eu sei Sabe aquelas pessoas que tinha Não era nem na Grécia Era na Revolução Francesa Nossa, rancou da onde assim Revolução Francesa Das aulas de História Sabe, na Revolução Francesa Tinha os caras que eles usavam Tipo umas armaduras Era lá, não era? Gente, eu não lembro muito Dessa fase da escola Se você não lembra Revolução Francesa Ih, não é essa Não é da Revolução Francesa Essa a gente inventa Quanta coisa Do mesmo criador Do carro com pernas Vem aí a pedra Trabalhar A pedra ainda trabalhou Ou Era um trabalhador normal E caiu um meteoro Na cabeça dele Amor, que tenebroso Ué Que coitada Deve estar dentro do torcicó Parece que as coisas aqui Estão de ponta cabeça Não é? Não É o mundo que está O contrário É uma capivara E roupinha Sabe onde tem uma capivara Muito legal? Lá no Tietê No novo livro Opa No novo livro As Aventuras de Mike Que é verde Que combina com o nosso Croma aqui, ó No novo livro As Aventuras de Mike Mudando de casa Sabe o que tem aqui dentro? Uma capivara A chamada Robson Link na descrição Olha lá Agora Um rinoceronte Um boneco de neve Segurando um pare E uma espadinha Na frente de um rinoceronte Mas isso é um pare? Parece uma placa point O que é uma placa point? Ah, eu não sei É tipo quando você vai no lugar Placa point Tipo, chega mais Eu não conheço esse tipo de placa Eu também não Mas tá muito doido Nossa O bebê tá bravo Tá levando uma surra Da criança Olha a cara dele É o melhor, né? Esse vídeo foi de muita risada Se você riu nesse vídeo Pelo menos um pouquinho Você tem que pegar esse vídeo E mandar lá no grupo da escola Lá pros seus amigos E se inscreva aqui no canal Que vez com o Luiz Que vez? USTU Obrigado.